Bom, tá aqui esse maribondo, o Antoine disse que tira ele ao vivo assim, sem coisa, tá aqui o Tony, meu amigo, meu vizinho, ele disse que tira maribondo sem fumaça, sem nada, sem derrubar, tá aí ele aí, disse que vai tirar, tá frio. Agora tu tem que demorar um pouquinho aí, que eu vou buscar mais um churro ali, que tá muito baixo, tá aí com medo, velho, eu não carrego o bicho pra me fazer medo, fieta, hein, pronto, tá ali ele, e tá ali o maribondo. Olha aí, olha aí, o bicho tá arrupiado de abelha, o bicho aqui é zangado, viu negado, o bicho aqui é zangado, depois que ele tá deixado aqui, ele tá choco, quando ele tá grande assim é choco, aí você tem que tirar ele com carinho, pra ele picar a gente, a gente tem que picar ele também, tá bom? Tem que aprender a picar maribondo, não é de graça quem tira o bicho desse não, eu tiro de graça, acredito que não tem mais nenhuma ordem da carro. Olha aí, arrancou o maribondo, tá aqui, pra quem quiser ver, ainda tem algum voando por aqui, Olha aí, tá mesmo, tem abelha voando aí. Ferrar macumba, não foi? Foi não, não tem macumba não. Feitando aí. Não, macumba aqui é só o macumbeiro ali, mas ele não sai fazer nada também. Vai as casas dele, tá vendo? Tá vendo aí? Olha aí, vendo aí. Pronto, tá aí. Mas tem um segredinho, não tem, Tonho? Segredinho é só tirar mesmo. É, né? Tá engano da outra, Tonho. É só tirar mesmo. Valeu, galera, tá aí, ó. Tonho, o homem que tira maribondo, pegando com a mão. E eu filmei pra ver e a gente mostrar. A gente tem que tirar ele sem picar a gente, a gente tem que picar ele primeiro. Tá aí, quem gostar, dá um joinha. Ele disse que vai mandar os fios pra dar as galinhas. Valeu, Tonho. Até a próxima.